Nesta loja de materiais para construção, as obras são necessárias para a prevenção. Aqui vai ser montada uma pia. As trabalhadoras dos caixas estão com máscaras e luvas e há um distanciamento. Os caixas funcionam intercalados. O cliente que vai entrar mantém a distância e o controle de entrada com higienização é necessário. Estamos com um colaborador de prevenção na frente, limpando o carrinho, limpando as mãos, com luvas. Primeiro, nós estamos seguindo todas as determinações do Ministério da Saúde. Nós estamos limitando o acesso dos nossos clientes pelo número de funcionários para atender eles. Fizemos uma demarcação de fila lá fora. O responsável pela rede de lojas também explica que há um cuidado especial com os colaboradores. Grávidas, pessoas que têm mais de 60 anos, todos esses estão em casa. E aqueles colaboradores também que dependiam do transporte coletivo, esses não têm obrigação de vir até a sertão para trabalhar. Nós estamos aconselhando os nossos clientes que venham fazer as compras sozinhos, né? Para que não traga familiar, não traga outra pessoa acompanhando ele, para que a gente possa diminuir esse risco de contágio. Juntamos todos uma grande reunião, fizemos lá fora, arejado. Passamos todas as nossas diretrizes. Nós temos o interesse de preservar a vida. Nesta outra loja de materiais elétricos, já na entrada, o cliente intuitivamente lavou as mãos. Ele veio buscar material doméstico. Pela circunstância que nos encontramos, né? É necessário esses cuidados a mais, para que não possamos também ter os nossos cuidados, os nossos limites, enquanto saúde, né? Até o sistema de acesso à loja foi modificado. Aqui agora, há apenas uma entrada que foi sinalizada. O cliente, então, entra aqui, faz a escolha do seu produto, depois disso, ele passa pelo caixa, pode até higienizar as mãos aqui dentro mesmo, até chegar neste outro ponto aqui. Aqui, ele retira o seu produto, perceba que há até um distanciamento entre o consumidor e o atendente. Depois, então, ele sai por este ponto aqui, que no caso, é a única saída do local. Aqui dentro, os detalhes estão nos folhetos explicativos, no álcool em gel espalhado pela empresa, na marcação da distância da fila e, claro, no trabalhador e clientes. Nós tomamos todo o cuidado de equipar toda a equipe com os EPIs, espalharmos, colocarmos álcool gel em vários pontos da loja. Inclusive, na entrada da loja, nós instalamos um lavatório, para que os clientes possam estar fazendo a higienização das mãos. Todos os colaboradores também possuem um álcool gel oferecendo aos clientes, que é um momento muito importante de cuidado. Acho que o lema agora é mãos longe do rosto, né? O empresário explica que colaboradores do grupo de risco estão em férias ou home office. Durante a semana de portas fechadas, o comércio aqui funcionou por entregas. Agora, aos poucos, o atendimento presencial retorna, neste momento em que todos se ajudam. Nós estamos trabalhando com metade do nosso efetivo, mas alguém tem que continuar carregando, levando o barco. Então, estamos aqui, assim como todos os colaboradores aí de transporte, da saúde pública, estão aí dando a sua colaboração. E esperamos fazer cada um fazer a sua parte, cuidando da higienização, tendo a consciência de que cuidar da nossa saúde é cuidar da saúde do próximo. Obrigado. Obrigado.